Eu vou trazer o fim de um mistério. A polícia identificou suspeitos de envolvimento no atentado contra um policial militar e um amigo dele na região metropolitana de São Paulo. O agente estava à paisana e foi assassinado com vários tiros. Eu trouxe esse caso ontem e falei assim, ó, amanhã, até o fim da semana, nós vamos trazer uma solução. E a polícia repassou informações, inclusive com câmeras de segurança. É o fim do mistério. O que aconteceu? Tem uma reportagem especial. E você que me acompanha vai saber de tudo. Agora, na Tela do Brasil. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a polícia a esclarecer a morte do policial militar Marlon Fernandes Meirelles e do amigo dele, Gustavo Henrique Porto, na última terça-feira, em Franco da Rocha, cidade da Grande São Paulo. No vídeo, o PM aparece discutindo com um homem. Em seguida, um criminoso atira várias vezes no militar que cai. Gustavo, que está dentro do carro, dá marcha ré e tenta fugir, mas é perseguido pelo bandido. Vários tiros são disparados contra o carro. Perceba que o veículo desce desgovernado e só para ao bater no muro de uma empresa. Neste momento, um outro integrante do bando volta e rouba a arma do policial que está no chão e dispara mais uma vez contra Marlon. Durante o confronto, além de Marlon e o amigo dele, mais dois homens foram feridos. Adriano da Silva, o Adrianinho como é conhecido no mundo do crime, e Marcos Souza. Os dois foram socorridos por comparsas e levados para um hospital em Jundiaí, no interior de São Paulo. A polícia foi avisada e Marcos acabou preso. Já Adrianinho conseguiu fugir. Os investigadores querem saber agora o que o soldado Marlon, que trabalhava no 18º Batalhão na Zona Norte da capital paulista, estava fazendo em um ponto de venda de drogas. Já Adriano era chefe do tráfico da Comunidade da Roseira, em Franco da Rocha, e é investigado por um homicídio que aconteceu há três meses na cidade. A justiça decretou a prisão temporária dele e de mais três suspeitos envolvidos no ataque.